Se a costura é uma atividade que você pratica todos os dias ou quase todos os dias, esse vídeo é extremamente importante pra você, então não sai daí! Oi, eu sou Deise Costa, bem-vindos mais uma vez aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a saúde da costureira ou do costureiro, né? Da pessoa aí que costura, a gente sabe que é um prazer estar costurando, muitas pessoas têm atividade da costura como terapia ocupacional, pra sair de alguma depressão, pra tirar ansiedade, outras pessoas praticam por hobby mesmo, porque gostam de costurar, gostam de fazer suas roupas, suas peças de artesanato, outras pessoas têm a costura como profissão e trabalham ali todos os dias, várias horas por dia, principalmente aquelas pessoas que não trabalham em casa, como eu, por exemplo, que tenho meu ateliê e faço meu horário. Então, pessoas que trabalham em fábricas, em confecções, tem uma carga horária mais pesada, tem um ritmo de trabalho mais acelerado, porque tem que cumprir ali metas, né? Tem que bater a quantidade. Bom, existem alguns cuidados que muitas pessoas desconhecem, que eu pratico, pra que a gente não venha ter a nossa saúde prejudicada pela atividade da costura. Olha só que interessante. Então, nesse vídeo, eu vou dar 7 dicas para evitar problemas de saúde na vida de quem costura. Bom, então eu vou começar falando da postura. Quem trabalha com costura, trabalha sentado. E essa posição, gente, se a gente não tiver alguns cuidados, a gente vai ter problemas, sim, em várias partes do corpo, principalmente na lombar e aqui na parte do pescoço, na nuca. E não basta ser só um assento confortável, ele deve ter a altura ideal em relação à mesa e à máquina. Não tem jeito. Pra costurar, o nosso olhar é projetado pra baixo. Só que quanto menos a gente projetar o nosso pescoço pra baixo pra costurar, menos tensão a gente vai provocar nessa parte do corpo. E principalmente, gente, falando da postura. Eu postei uma foto que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Essa é a minha real postura pra costurar. E o que mais comentaram na foto nem foi sobre o fato que eu abordei na postagem. Foi sobre a minha postura. Eu sinto bem retinha. Então, normalmente, eu vejo o quê? As pessoas sentando pra costurar e costurando assim. Aí encurva a coluna, abaixa o pescoço e fica aquele tempo inteiro costurando assim. Quando termina de costurar, aí dá aquela esticada, tá tudo doendo. Então, a minha primeira dica é essa. Um assento ideal que seja confortável e que tenha a altura correta em relação à sua mesa e à sua máquina. Aí uma postura ideal. Doenças osteomoleculares são muito comuns na vida de quem costura. Que são tendinites, bursites e ombros dolorosos. Por isso que a minha segunda dica é se alongue ao longo do tempo que você tá ali sentado trabalhando. Por quê? Conforme você tá ali naquela tensão trabalhando, principalmente quem trabalha com maquinário industrial, né? Que requer um pouco mais de esforço físico, precisa de tempo em tempo dar uma pausa pra se alongar. Se você já tem um assento ideal, você vai sentir menos tensão no seu corpo. De qualquer forma, é importante você dar uma esticada de braço, levanta um pouquinho, estica a coluna, dá uma sacudida nas pernas, vai beber uma água, vai tomar um café pra ativar a circulação sanguínea. Porque a gente fica ali com a perninha dobrada, pisando no pedal o tempo todo. E como eu falei, quem trabalha com maquinário industrial, além de tensionar a parte dos ombros, dos braços, dos dedos, do pescoço e da lombar, essas pessoas trabalham muito também a região do quadril e dos pés. E pessoas que têm a costura como profissão, normalmente trabalham de 6 a 7 horas por dia. Isso pra quem trabalha em casa, fazendo o seu horário, tendo ali o seu ritmo de trabalho. Agora, pessoas que trabalham em fábricas, trabalham muito mais. Então, olha só, você tensionando todas essas partes do seu corpo, durante todo esse tempo, vários dias na semana, vai chegar uma hora que o seu corpo não vai aguentar. Ricardo Serrano, que é ergonomista da Fundacentro, ele cronometrou a fase de acabamento de uma produção em jeans de uma fábrica. E ele percebeu que o tempo que a costureira levava pra fazer toda essa fase de acabamento, levou 1 minuto e 35 segundos e essa costureira fez 52 movimentos repetitivos. Olha só, gente. 1 minuto e 35 segundos. O que que você faz? Você bebe um copo de água. Esse foi o tempo que a costureira levou pra fazer o acabamento num jeans. E ela fez 52 movimentos repetitivos. Você fica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Conta quantos movimentos você faz em 1 minuto e 35 segundos. Gente, é um ritmo muito acelerado. A costura, ela não pode ser algo que vem te trazer carga. Justamente é o contrário. A costura, ela vem pra gente descarregar ali a nossa energia. Vem pra trazer prazer. A costura, ela tem que ser prazerosa, tem que ser divertida. O momento que você senta na máquina pra costurar, é o seu momento de diversão. O seu momento do dia. Mesmo pra quem trabalha com a costura. Conheço muitas pessoas que trabalham com isso e que gostam de trabalhar com produção pra fábrica. Mas é necessário tomar esses cuidados pra que o seu corpo não venha a sofrer daqui a um tempo. Dica número 3. Hidrate o seu corpo. Parece um clichê. Todo mundo fala pra beber muita água. Mas tem que se hidratar. E eu não tô falando só de beber água, não. Tô falando de jogar sorinho no nariz. Sabe quando você... Quem tem criança sabe que toda vez que a gente vai no pediatra, joga soro no nariz, mãe. Bota soro no nariz da criança. Pra hidratar. Pra tirar os fluidos. Pra tirar toda a secreção que tá no nariz. Mas no caso da costureira, não é só o caso da secreção não. Isso vale pra todo mundo. Mas no caso específico de quem trabalha com costura, são os pelinhos de tecido e de linha que entram no nariz. Gente, olha, o que eu conheço de costureira com alergia e com rinite não tá no gibi. Não tá no gibi. Outro clichê. Atividade física diária. Gente, isso não é bobagem. Isso não é balela. Realmente o nosso corpo precisa ser exercitado todos os dias. E você tendo uma rotina diária de atividade física, não tô falando de você ir pra academia, gastar dinheiro com academia, não. Quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir. Vou deixar o link aqui na tela, na descrição. Sabe que a minha atividade física diária é na minha sala da minha casa. Eu não saio de casa pra praticar atividade física. Se você não aguenta ou não gosta de ficar fazendo essas coisas muito difíceis, alonga pelo menos. Tira um momento pra você se concentrar no dia, faz uma meditação, faz yoga, faz sei lá o quê. Gente, mas você precisa movimentar esse corpo todos os dias. Porque se você fizer isso, aquelas dicas lá atrás que eu dei, não senti dor na coluna, no pescoço, nas outras partes do corpo, tudo isso vai ser amenizado. Porque você já vai estar trabalhando o seu corpo, já vai trazer uma resistência pro seu corpo. Eu trabalho com costura há 15 anos e eu nunca tive problema nenhum no meu corpo por conta de trabalhar com a costura. Então, gente, por favor, 20 minutinhos do seu dia vai fazer toda a diferença. Dica número 5. Planejamento. Planejar o seu dia é fundamental pra você conseguir fazer todas as suas atividades. E isso falando também de costura. Por quê, gente? Um projeto de costura, por mais simples que seja, precisa de dedicação, concentração e tempo. Então, se você tiver um tempo apertado e costurar, fazer o seu trabalho todo correndo, você vai errar mais vezes, você vai ter que desmanchar mais vezes e ele vai se tornar um trabalho muito mais complicado, vai tomar muito mais o seu tempo. Então, se você tem uma rotina, uma programação diária, se você precisa bater medo, se você precisa fazer uma entrega, se você precisa fazer uma encomenda, planeje o seu dia, gente. É importante isso. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. É uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Deise, como você consegue dar conta de tanta coisa? Você tem duas filhas, você leva na escola, você treina, eu leio o livro, você faz faculdade, você faz vídeo pro canal, porque eu tenho um planejamento, gente. O meu dia, ele é todo listado. Porque eu tenho planejamento dia por dia da semana e aí depois eu tenho um planejamento mensal e outro anual. Então, é importante, porque aí você vai ver como o seu dia vai render, o seu trabalho vai render muito mais, principalmente quem trabalha com produção. Penúltima dica. Iluminação. Gente, não tem nada pior do que costurar num ambiente mal iluminado, escuro. Não hesite em investir em equipamentos pra melhorar o seu rendimento no trabalho. Tem coisas que não é gastar dinheiro, tem coisa que é investimento, que vai te trazer um retorno. Pode não ser financeiro, mas seja pra sua saúde, como nesse caso. Você não vai forçar seus belos olhos, você não vai forçar a sua coluna. Um ambiente agradável, um ambiente bem iluminado, faz com que você tenha até uma sensação mais gostosa pra ficar ali. Isso faz bem pra nossa autoestima, dá um vigor maior pra trabalhar e não prejudicar a sua visão. E não prejudica a sua visão. E a última dica, pegando um gancho dessa dica anterior, cuide dos seus belos olhinhos. Eu não posso ficar sem óculos mais do que 20 minutinhos que já me dá uma baita dor de cabeça. Eu tô aqui gravando pra vocês sem óculos, mas eu não deveria. Me fala qual é a costureira, qual é o costureiro que consegue trabalhar sem estar enxergando bem. E não vale, gente, comprar aquele óclinho de camelô e achar que tá tudo certo. Você precisa de uma lente de qualidade. E aqui eu vou te indicar a Lenscope pra fazer os seus óculos. Gente, no nosso dia a dia corrido, é muito difícil a gente ficar indo em ótica. Fala sério. E quando eu descobri a Lenscope, eu achei maravilhoso. Por quê? Quem não gosta de resolver tudo dentro da sua casa? Hum, é mais prático, mais rápido, né? Você não dá jeito de passagem. E o tempo que você tá indo lá na ótica escolher tudo que você precisa, ir lá ver se tá tudo certo, você tá fazendo as suas costuras, tá fazendo outras coisas. A Lenscope é um serviço de venda de lentes para óculos pela internet. O processo de compra é 100% online. A pessoa faz o pedido das lentes, envia uma foto da receita e a foto da DNP, envia a armação pra eles, eles colocam as lentes e devolvem os óculos prontos na sua casa. O grande diferencial é que você não é obrigado a comprar a armação e as lentes junto com eles. Você pode enviar uma armação que tem e eles trocam as lentes pra você. Gente, a DNP é uma foto que a gente via com o intuito de eliminar o erro humano. Eles passam a foto no software que garante a maior precisão da distância das pupilas em relação ao nariz e a altura da montagem. E aí garante uma centralização mais precisa das lentes na armação. Essas minhas lentes, pessoal, são as lentes de Lascope 1.59, fotocroma. Por quê? O meu maior problema, além do astigmatismo, é a fotofobia. Eu tenho muita sensibilidade à luz. São lentes sensíveis, então elas clareiam e escurecem de acordo com a luminosidade do ambiente. Quando eu tô na rua, parece óculos de sol. Elas escurecem totalmente mesmo. Então eu tô olhando aqui as especificações dela. Além de serem lentes que escurecem no sol, elas contam com antirreflexo, antirrisco e tem proteção UV. Então eu posso usar na rua como óculos de sol. E esses tratamentos, gente, eles já são inclusos no valor da sua lente. Você não precisa pagar a mais por isso. Depois que você faz todo esse processo aí pela internet, faz seu cadastro no site, escolhe o tipo de lente que você quer, com o grau que você quer. E aí você monta todo o esquema do seu óculos. Se você não tiver uma armação pra enviar, lá tem disponíveis algumas armações. Então o Motoboy veio aqui na minha casa, coletou as minhas armações e enviou pra que eles pudessem fazer todo o trabalho com a minha lente. Depois chegou na minha casa pelos correios. E se você pode, ir acompanhando pelo site. E sabe qual é o mais legal da Lenscope, gente? Se você não curtiu o resultado, eles dão uma garantia de 100 dias. Gente, 100 dias pra você testar. E se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu duvido que você não vai gostar, gente. Eu uso demais. Vocês veem eu usando nos meus stories. Eu uso principalmente pra estar trabalhando com toda essa luminosidade aqui do meu ateliê. Eu tô super satisfeita com as minhas lentes novas. Então se você quer conhecer mais sobre a Lenscope, vou deixar o link de todas as redes sociais deles na descrição. Assim como também o site pra você entrar lá e fazer o seu pedido. Então, gente, não se esqueçam das 7 dicas que eu trouxe pra vocês hoje aqui nesse vídeo. Pra você cuidar da sua saúde, do seu corpinho queridinho. E você seguir aí por muitos e muitos anos da sua vida costurando e não ter problemas de saúde. Tá bom? Me conta aqui abaixo se você já teve algum desses problemas e se você já faz algumas dessas atividades pra evitar. Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!